Música Começa agora, Observatório LD, visões e análises que fogem do Óbvio. Uma parceria da TV Fundação Perseu Abramo e da Web Rádio Linha Direta. Apresentação, Márcio Poschmann. Música Olá, você que nos acompanha diretamente da TV FPA e também aqui pela Web Rádio Linha Direta. Facebook, Instagram, Twitter. Estamos todos aí conectados com as novas tecnologias de informação e comunicação. Neste segundo programa da nossa série, teremos uma grande oportunidade de tratar de temas que estão em evidência no Brasil de hoje e no mundo também. E para começar de imediato, eu passaria aqui para a Rosária fazer a apresentação dos que nos acompanham. Olá, nossos internautas e ouvintes do nosso Observatório Linha Direta. Observatório LD, que hoje tem aqui a presença do Paulo Okamoto, com a participação aqui conosco nessa programação. Muito bem. Vamos logo de imediato, nesse primeiro bloco, nosso programa Observatório LD tem três partes. Nessa primeira parte, nós vamos trazer aqui temas que estão em evidência na economia brasileira, no mundo. Temos um tema importante e certamente sobre ele, Paulo, que nos dá a honra de acompanhar, Paulo Okamoto, que é um dos principais especialistas dentro do Partido dos Trabalhadores, na questão das pequenas, das microempresas. Ele que foi presidente do SEBRAE e durante a sua gestão, de forma inédita, conseguiu implementar um conjunto de ações que foram muito favoráveis na organização, na regulação do emprego, nas pequenas empresas e também nos negócios de característica individual. Nós tivemos, semana passada, a divulgação dos dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que mostrou, pelo segundo mês consecutivo, uma redução do nível de emprego na micro e pequena empresa. Eu perguntaria, Paulo, dada a sua experiência, você acredita que as pequenas e microempresas passaram a registrar uma situação que se verifica desde o início do ano nas grandes empresas, ou seja, a pequena empresa não está conseguindo mais compensar a redução do emprego nas grandes empresas? Como é que você está vendo o quadro do emprego no Brasil hoje? Bom, antes de mais nada, Márcio e Rosária, bom dia a todos, pessoal da rede, pessoal que está nos acompanhando aí pelas mídias sociais. E vamos comentar, mas infelizmente, além do CAGED e também o SEBRAE, recentemente, faz pesquisa sobre o emprego na pequena indústria, na micro e pequena empresa, e infelizmente, esse mês aqui, houve a demissão de 47 mil trabalhadores na micro e pequena empresa. A micro e pequena empresa que tinha resistindo, a micro e pequena empresa que ainda tem um saldo positivo de trabalhadores contratados esse ano, mas também começa a sentir o efeito da crise que pega todo o conjunto da economia. E a pequena empresa, mas como você sabe muito bem, ela é a última de emitir. Muitos trabalhadores que trabalham na pequena empresa são pessoas que têm relações muito próximas com seus donos, são pessoas que são formadas nessa pequena empresa. A pequena empresa tem uma característica muito interessante, porque ela é, em regra geral, o primeiro emprego de muita gente, principalmente da juventude, dos mais jovens. É na pequena empresa que se aprende a trabalhar, é na pequena empresa que se aprende o mundo do empreendedorismo. E, portanto, é uma pena que a gente tenha esses efeitos da economia na pequena empresa. E acredito até que a pequena empresa, pela importância social e econômica que ela é, e é por isso que ela tem uma lei diferenciada, por isso que ela tem alguns privilégios tributários, ela deveria ser melhor vista hoje pelos nossos economistas, para que possamos fazer com que a pequena empresa continue sendo essa coisa importante de criar emprego, criar conhecimento e criar riqueza para o nosso país. Muito bem, de fato, nós tivemos, nesses primeiros dez meses do ano, as informações relativas ao emprego formal, com carteira assinada, e a queda, o saldo na geração de emprego, foi de 819 mil empregos negativos. E a pequena empresa apresentou um saldo negativo já em setembro e agora em outubro, mas é ainda o segmento que constitui de maior quantidade de empresas, mas que vem resistindo, de certa maneira. Como bem disse Paulo Camoto, as pequenas e microempresas são as últimas a sentir a redução do nível de atividade, mas também são as primeiras a sair na frente, do ponto de vista da ampliação dos seus negócios e da atividade ocupacional. Mas é claro que esse dado, basicamente, está centrado com carteira assinada. Possivelmente, se nós tivéssemos a informação da ocupação sem carteira, ou do negócio próprio, do conta própria, talvez nós não estivéssemos com esse mesmo resultado, porque a pequena empresa, na verdade, ela opera, até por suas dificuldades, contratando trabalhadores, muitas vezes sem carteira, ou por conta própria. Então, talvez, se tivéssemos condições de ampliar, não temos essa informação, mas talvez ainda a pequena empresa resistiria mais ao nível de emprego. Mas, do ponto de vista do enfrentamento da situação que nós estamos agora, você levantaria alternativas para atuar em relação ao nível de emprego nos pequenos negócios? O Marcio, a pequena empresa, a microempresa, é um universo muito grande. É a pequena empresa que faz a prestação de serviços mais básicos, como salão de beleza, cabeleireiros, manicure, toda essa gama de empresas que prestam serviços à família. Nós também temos, nessa pequena empresa, toda a área de comércio, bares, restaurantes, nós temos padarias, enfim. Há um conjunto de pessoas que trabalham na pequena empresa, na microempresa, e também no trabalhador individual, que foi também um grande avanço que nós tivemos no nosso país na legislação que criou o microempreendedor individual, formalizando esse trabalhador para que ele pudesse ter benefícios previdenciários. E, portanto, as estatísticas mostraram que foram políticas muito acertadas. Milhões de empregos foram criados. Nós, no Partido dos Trabalhadores, sempre defendemos que era importante criar emprego. Era importante conseguir que os trabalhadores tivessem, por conta própria, a possibilidade de cuidar da sua família, de cuidar das pessoas que ele mais ama, mais gosta. E, portanto, a criação de emprego é levar dignidade para as pessoas. E, nesses últimos 12, 13 anos, se criou nesse país mais de 20 milhões de empregos. Isso é uma coisa fantástica, porque isso possibilita que as pessoas possam organizar a sua vida, possam sonhar, possam estudar, possam, enfim, sonhar, ter oportunidade. Agora, nós precisamos, além de melhorar o ambiente, que já foi bastante melhorado, nós precisamos pensar em outros mecanismos. Por exemplo, eu tenho falado muitas vezes que é necessário a gente criar uma espécie de crédito consignado pessoa jurídica. O que seria isso? Seria a possibilidade da empresa jurídica pegar empréstimos com juros menores, não precisava nem ser subsidiado, mas juros menores, em que pudesse ajudar no fluxo de caixa, pudesse ajudar no capital de giro, pudesse ajudar até em investimentos para melhorar a produtividade e a competitividade dessas empresas, porque é muito importante. Se a gente conseguir melhorar um pouco a produtividade dessas empresas, esses produtos que elas têm, esses serviços que elas prestam, poderiam ser feitos de maneira mais barata e, com isso, mais pessoas pudessem consumir e, com isso, também ativar a economia. Então, se a gente pudesse montar um sistema no Brasil em que a grande empresa, que tem uma cadeia de fornecedores, pudesse ter a mesma taxa de juros que tem a grande empresa para as pequenas empresas, isso seria muito bom, porque poderia possibilitar o desenvolvimento dessas empresas, fazer com que essas empresas crescessem. Essa é uma coisa que a gente discute com o governo, tem levado proposta para o governo e vamos ver se o governo, dentro das suas medidas de desenvolvimento e de incentivar a economia, também coloque isso como uma possibilidade que possa ser operado pelos bancos privados, os bancos públicos do Brasil. De fato, esse tema do crédito na economia brasileira é um tema fundamental, porque o papel do banco, de maneira geral, é antecipar recursos, seja para as famílias, para os consumidores, seja para o próprio Estado, mas também, sobretudo, para as empresas, no que concerne a possibilidade de ampliação da capacidade produtiva. E o fato concreto é que nós tivemos um salto importante no crédito no Brasil. Se nós analisarmos o início dos anos 2000, o crédito no Brasil representava um quarto de todo o produto interno bruto, uma parcela muito ínfima, e ele praticamente dobrou, hoje encontra-se acima de 50% do PIB, tendo em vista as diferentes formas de ampliação do crédito que ocorreu no Brasil, com uma série de linhas que foram disponibilizadas através de bancos públicos. Mas o fato concreto é que nós temos o BNDES, que é o principal banco de financiamento do desenvolvimento nacional, uma instituição criada em 1953, e basicamente, dado a sua forma organizacional, é um banco que empresta para as grandes empresas, grandes negócios. Não obstante, a preocupação que tem tido o banco no período mais recente e também voltar uma parte dos recursos para as pequenas empresas. Mas eu lhe pergunto, dado a experiência que você teve dirigindo o SEBRAE, não seria o caso de criação de um banco para micro e pequenos negócios, no exemplo do Japão, por exemplo, tem um banco público, cujo objetivo é oferecer as mesmas condições para as micro e pequenos empreendimentos que os grandes empreendimentos têm, utilizando o sistema bancário tradicional. Mas essa é uma boa lembrança. Eu, como você falou, já fui presidente do SEBRAE Nacional, e uma das coisas que a gente dedica no SEBRAE é pensar como o mundo financia os pequenos negócios. E eu tive a oportunidade de estar no Japão, conversar com o banco japonês, e lá tem um banco tipo o BNDES. Um banco BNDES, na ocasião, o banco tinha, acho que, 97 bilhões de dólares que poderia ser investido nas pequenas empresas. E eu até perguntei para ele, mas vocês não operam diretamente, vocês certamente fazem que nem um BNDES, repassa recursos para outros bancos operarem para micro e pequenas empresas. Eles falaram, não, nós operamos diretamente, nós mesmos operamos emprestando dinheiro para as pequenas empresas. Eu falei, mas isso é um negócio maluco, porque isso é caro. Ele falou, mas justamente por isso. Se as grandes empresas têm dinheiro mais barato para fazer seus negócios, nenhum banco privado vai querer correr os mesmos riscos e emprestar para os pequenos negócios que são muito mais frágeis e são muito mais vulneráveis a certas conjunturas. Então, no Japão, eles têm um banco enorme e esse banco possibilita empréstimo direto para a pequena empresa. É um negócio fantástico. Eu cheguei a falar com o pessoal do BNDES na ocasião, mas, infelizmente, as demandas de recursos são pequenas e o cartão corporativo, o cartão do BNDES, foi um instrumento que já foi um grande avanço, mas ainda acho que é insuficiente para ajudar as pequenas empresas. Tem muito chão para avançar sobre esse tema, não é isso? É, o Brasil é um país extraordinário. Em construção também. Porque nós estamos em construção, muitas coisas precisam ser feitas ainda para melhorar os negócios e temos muita coisa para fazer e a gente que sempre copia algumas coisas boas dos outros países também precisamos olhar com muito carinho essas possibilidades de fomentar a pequena empresa. Estamos terminando esse primeiro bloco que praticamente olhou mais o tema da economia, do emprego, a situação dos micro e pequenos empreendimentos e nós estamos terminando partindo justamente do reconhecimento que o Brasil tem condições de sair do ambiente que se encontra, até porque nós somos um país em construção, diferentemente de outros países como os Estados Unidos, a França que já tem praticamente tudo pronto, no Brasil falta praticamente tudo e esse é um bom caminho, enfrentar as nossas dificuldades criando condições para recuperarmos o nível de emprego, o nível de atividade. Fique conosco, estamos agora indo para o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Olá a você que continua nos acompanhando, bem-vindo. Temos hoje a oportunidade de ter essa segunda edição do Observatório LD com temas candentes, temas que estão estimulando uma melhor visão a respeito do Brasil de hoje. Rosária. Nessa nossa programação aqui do Observatório LD nós temos dois participantes e convidados especiais, o Paulo Camoto, que é atual presidente do Instituto Lula e a Ângela Meyer, que é presidente da UPS, que é da União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Mas antes de nós falarmos com ambos, temos aqui também participação dos nossos internautas que estão aqui acompanhando pelas redes sociais o nosso programa aqui ao vivo. E uma das pessoas que colaborou aqui com a gente, mandou uma indagação aqui para o hashtag Pergunte ao Postman, é o Carlos de Hortolândia, que questiona o que fazer para o desemprego diminuir imediatamente, não a tão longo prazo. Muito bem, Carlos. Vamos tentar responder a tua questão ao longo do programa. De fato, tivemos a oportunidade no primeiro bloco de levantar o tema do emprego. como vem se comportando no Brasil e a saída, que passa certamente pela ampliação do crédito, as pequenas e micro empresas. Mas, não sei se o... Passamos para o Camoto, que quer dar uma resposta direta para o Carlos, em relação a essa possibilidade de saída rápida para o emprego? Bom, eu acho que para a saída mais rápida do emprego, a gente realmente precisa fazer uma injeção de crédito. Evidentemente, o governo quer combater a inflação e usa o juro como um instrumento para combater a inflação. Isso precisa ser explicado, porque muita gente, muitos empresários, não sabem que o governo aumenta o juro justamente para ele não aumentar os preços. Então, é preciso educar a nossa população, educar os nossos empresários, de que vamos tentar evitar de aumentar o preço. Melhorando como? Melhorando a produtividade. Certamente, se o governo fizer crédito direcionado para certos setores da economia, como, por exemplo, a construção civil, ou algum outro setor que o governo considera importante para a retomada da economia, teremos a possibilidade de botar a economia para funcionar. Porque as pessoas só vão investir se vão ganhar dinheiro. E só vão ganhar dinheiro se tiver projetos que tenham rentabilidade. O Brasil é um país de muita oportunidade, de muita carência, falta muita coisa para fazer na área da mobilidade urbana, na área da construção civil, na área dos agronegócios. E, portanto, eu, se fosse o governo, escolheria dois ou três setores e faria um programa bem intensivo de crédito direcionado, que não impactaria a inflação, mas que ajudava a criar emprego, porque é de emprego que as pessoas vivem e é de emprego que as pessoas precisam. Muito bem, Paulo Camoto. Vamos superando o tema do emprego, entrando num outro tema não menos importante, mas também muito complexo, que é o tema da educação e, sobretudo, da juventude brasileira. Nós estamos tendo, neste ano de 2015, sinais interessantes do ponto de vista da questão educacional. De um lado, o governo federal enuncia um novo formato de olhar a educação e denominou Pátria Educadora, a nova investida que o governo quer fazer do ponto de vista da organização do sistema educacional brasileiro. Nós vivemos numa república federativa e as responsabilidades são distintas dependendo das diferentes esferas de governo. O governo federal tem tido uma atribuição mais direta no ensino técnico e também no ensino superior, cabendo aos governos estaduais a responsabilidade, tanto pelo ensino fundamental como o ensino médio. E os municípios, basicamente, concentram a responsabilidade do ensino fundamental. Nós estamos olhando, já pelo avanço da discussão da educação nos governos estaduais, é um processo de terceirização do ensino público. Nós já temos a informação de alguns estados, entre eles Goiás, Pará, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, que vem tornando o ensino público cada vez mais uma responsabilidade das organizações da sociedade civil, chamadas OES, um processo de terceirização. E aqui em São Paulo, nós estamos assistindo um embate muito grande. De um lado, a proposição do governo estadual de reorganizar o ensino público sob sua responsabilidade, tem falado sobre isso, embora não haja muita transparência do ponto de vista da proposta ao qual ele quer apresentar. E, nesse sentido, se observa muito mais um movimento de redução do número de escolas, fechamento de escolas. E, de outro lado, nós temos uma reação por parte dos estudantes, dos professores e também da comunidade e pais, em relação a esse movimento que o governador Alckmin vem fazendo aqui no estado de São Paulo. E temos aqui uma representante dos estudantes secundaristas, a Angela Meyer, presidente da UPS. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito dessa situação que nós estamos vivendo aqui no estado de São Paulo. Bom, bom dia a todo mundo que está aqui e todo mundo que está ouvindo aqui o programa também, né? Eu acho que é importante a gente começar evidenciando qual que é o modelo que o PSDB coloca em prática, né? Eu acho que esse modelo de reorganização só é outra parcela de um modelo de privatização da educação pública aqui em São Paulo, né? Tanto é que a gente vê, nas ruas, várias escolas particulares que estão sendo construídas com investimento do governo do estado de São Paulo. O Alckmin fez esse projeto de reorganização, essa proposta de reorganização, a partir de uma janela que ele diz que existe na rede de ensino de 2 milhões de estudantes, que a rede é preparada para receber 6 milhões de estudantes secundaristas, e, nesse momento, só tem 4 milhões. Porém, a gente sabe que uma grande parcela desses estudantes foram para as escolas privadas, por uma questão de não ter opção mesmo, né? Porque as escolas públicas, a gente sabe que no estado de São Paulo, cada dia, estão mais sucateadas. Isso é muito ruim. Então, 600 mil estudantes, nos últimos 10 anos, foram para a rede privada de ensino, foram abertas cerca de... No governo do estado. No governo do estado. Foram abertas cerca de uma escola particular por dia, nos últimos 10 anos, em São Paulo. E isso desencadeia nesse projeto de reorganização dele, né? Que é o fechamento de 93 escolas estaduais. Era uma lista de 94, mas a gente conseguiu retroceder em uma já, mas a gente precisa conseguir barrar, né? Os estudantes estão mobilizados. Desde o início, esse projeto foi lançado dia 23 de setembro. A primeira vez que a gente se reuniu com o secretário foi no dia 6 de outubro, propondo justamente o que ele propôs agora, numa audiência pública que foi realizada na última quinta-feira, que era uma proposta de consulta popular, certo? Uma consulta que fizesse com que a comunidade escolar, com que toda a comunidade escolar, ou seja, os professores, os pais, os estudantes e os funcionários, dessem as suas opiniões a respeito do projeto. E a gente sabe que ele propôs isso agora, na última quinta-feira, após 80 escolas serem ocupadas. Então, é preocupante, né? Significa que o governo do estado realmente, mais uma vez, não quer nenhum diálogo. E é por isso que os estudantes, como resposta, estão ocupando as suas escolas de maneira pacífica. Inclusive, é muito louvável o que os estudantes secundaristas têm feito, porque não é só ocupar a escola e ficar do lado de dentro da escola. É melhorar o espaço de convivência escolar. Então, aqui na cozinha do Caetano de Campos da Consolação foi encontrado um rato morto. A galera foi lá e detetizou a cozinha. E isso vem acontecendo no estado de São Paulo inteiro. As escolas estão tendo aulas públicas, ou seja, estão ocorrendo aulas, estão ocorrendo uma programação nas escolas, o que é muito importante, né? O que legitima, mais ainda, a movimentação dos estudantes. E ontem, com muita felicidade, a gente recebeu do Tribunal de Justiça a decisão de que as escolas daqui da capital de São Paulo não vão ser reintegradas mais, né? O que também coloca o governo do estado de São Paulo numa sinuca de bico, onde ele precisa nos dar uma resposta, ou senão as escolas vão continuar ocupadas. Essa é a resposta dos estudantes. E assim, vão continuar se mobilizando. A gente, inclusive, até fez uma proposta com a Defensoria Pública para apresentar para o secretário que a gente suspender agora, no ano de 2016, esse projeto de reorganização para que toda a comunidade escolar seja consultada e também que nenhuma escola seja fechada e que os estudantes também não tenham nenhuma punição, né? Que é o que nos preocupa muito. Nós havíamos comentado a respeito desse tema reconhecendo que, de fato, nós temos uma mudança demográfica em curso no Brasil. Há uma redução do número de filhos por mulheres aqui no nosso país e isso vem implicando numa redução relativa e absoluta do número de crianças, adolescentes e mesmo jovens no total da população. A população está vivendo mais e tem menos crianças nascendo. Bom, isso não é um fenômeno novo, isso já ocorreu em outros países. Portanto, é natural que haja menor pressão de crianças na rede pública e rede privada, embora você tenha deixado bem claro algo que vem ocorrendo no Brasil, que é um processo de deslocamento de alunos da escola pública para a escola privada, na expectativa de que a escola privada possa ser melhor que a escola pública, mas os vários métodos de avaliação do ensino público e privado demonstram, inclusive, que não há grande diferença. É óbvio que tem as escolas de linha, de primeiro nível da escola privada, que são boas, etc., mas o grosso da escola privada não é também um diferencial em relação às escolas públicas. Bem, eu diria assim, ao invés de fechar as escolas, não seria uma oportunidade para se avançar na escola de tempo integral, porque nossos alunos têm poucas aulas, e nem estou aqui também defendendo que o método de ensino que nós hoje oferecemos para quatro aulas seja duplicado para oito aulas. Mas se a gente comparar os países com educação de qualidade, de maneira geral, predomina a escola em tempo integral. Quer dizer, vocês têm feito esse debate a esse respeito, Ângela? A gente entende que para a gente conseguir implementar as escolas de tempo integral, as escolas do estado de São Paulo precisam ser transformadas, né? Porque elas não são preparadas para receber os estudantes em tempo integral. Inclusive, eu tive a experiência de estudar numa escola de tempo integral onde a escola não tinha mínimas condições para oferecer aulas complementares, etc. É importante também a gente usar esse momento agora dessa questão demográfica para a gente conseguir diminuir o número de estudantes por sala de aulas, né? Porque a gente sabe que hoje em dia tem salas que tem 50, 60 estudantes numa sala, o que acaba prejudicando e colocando em xeque a qualidade da educação. Porque o professor tem 50 minutos para dar aula para 50, 60 pessoas, ou seja, ninguém aprende nada na prática. Então, a gente precisa também conseguir melhorar esse aspecto e conseguir transformar a nossa escola, que a gente sabe que hoje em dia não tem laboratório, não tem professor direito. Então, muitas das escolas não têm uma quantidade de professores que precisava ter, o que acaba fazendo com que a galera, inclusive, seja dispensada mais cedo, muitas das vezes. Então, assim, é uma educação muito sucateada, que a gente precisa conseguir transformar para depois conseguir transformar essas escolas em período integral. Agora, só para a gente também colocar aqui a participação dos nossos web ouvintes e internautas, né? Que estão nos acompanhando aqui, no nosso programa Observatório LID, há uma participação de uma pessoa de Fortaleza, que se chama Letícia, que dirigiu a pergunta ao Paulo Camuto, que está aqui conosco. Ela diz o seguinte, o Instituto Lula não demora muito para as ações e acionar a justiça, ela está se referindo ao caso do ataque ao Instituto Lula e aos ataques à honra do ex-presidente. E o Helder, do Rio de Janeiro, está perguntando quem está dando as orientações políticas para os estudantes fazerem as ocupações. Você quer responder, Angela, a resposta do Helder? Deixamos a outra para o terceiro bloco para falar sobre o tema da política. Mas eu queria também fazer uma questão para o Paulo sobre o tema educacional. Mas fica à vontade, Angela. Sim, claro. Assim, os estudantes... A gente começou algumas ocupações, a UPS está encabeçando cerca de 30 ocupações dessas 150 quase, mas os estudantes, por conta própria, estão fazendo a assembleia e fazendo as ocupações das nossas escolas justamente por entender que essa é uma mobilização que pertence a todos os estudantes secundaristas, ou seja, vai para além, inclusive, das entidades estudantis. E é por isso que a gente está, inclusive, dialogando com todos esses estudantes para a gente poder ajudar nesse processo. Eu estou no trabalho de conseguir visitar todas as ocupações para a gente poder ver as questões que essas ocupações estão precisando. A sede das entidades, inclusive, que é ali na Rua Vergueiro, número 2485, perto do metrô Ana Rosa, está recebendo doações de alimentos, de produtos de limpeza e de água para a gente poder mandar para essas escolas para conseguir manter as ocupações. Mas a orientação que a gente está dando para a galera é mais uma orientação jurídica do que pode e o que não pode acontecer por causa do abuso da polícia militar. Mas a galera está ocupando as suas escolas de livre e espontânea vontade. Esse que é o mais importante, né? É o movimento realmente dos estudantes secundaristas que estão se organizando justamente por entender que as escolas públicas pertencem a nós e que a gente não pode deixar elas fecharem. Então é um movimento muito bonito que vem acontecendo. E tem também, né, Ângela, a POSP editou uma cartilha, né, Grito pela Educação, com uma série de orientações de como defender a escola pública. E a CUT também constitui uma série de comitês, né, também de apoio aos professores, porque é uma mobilização que envolve os alunos, os professores e as comunidades locais, né. Então, tanto a POSP como a CUT, a gente tem visto a participação deles na orientação, apoio e dando uma série de informações de como proceder, como agir e qual é o debate sobre essa questão das escolas públicas no estado de São Paulo, não é isso? Então, o movimento Grito pela Educação é uma movimentação que nasceu a partir da reorganização, a partir dessas mobilizações da reorganização, mas que visa também se manter posteriormente para que a gente consiga realmente debater entre as entidades que querem debater a educação um modelo de educação novo, um modelo de educação que a gente elabore para apresentar como proposta mesmo para o governo do estado de São Paulo e dizer que a nossa educação não está boa e apresentar as nossas reivindicações. Então, o Grito pela Educação nasce disso. A cartilha, inclusive, é uma cartilha muito boa, que leva os estudantes e os pais à reflexão, certo, do que está acontecendo na educação pública hoje, que está ajudando a conscientizar realmente os pais, porque tem muito pai que chega nas ocupações, meu Deus, meu filho está ocupado, o que está acontecendo? E é quando a gente para para explicar, apresenta cartilha e tal, acaba existindo o apoio também dos pais, que acabam entendendo isso como uma movimentação realmente legítima dos estudantes. Aproveitar um gancho com o Paulo, que foi presidente estadual aqui do PT, Partido dos Trabalhadores no estado de São Paulo, Como é que você vê esse movimento do governo Alckmin, que está desenhando um modelo de educação muito diferente daquele que tem sido a proposta no âmbito federal, de ampliação do número de escolas, sobretudo escolas técnicas, ampliação das universidades federais. Você vê que está se desenhando, de fato, um modelo muito diferente, e que está levando a uma polemização no interior do estado de São Paulo? Marcio, eu sou relativamente bem informado, mas eu não sei qual é a proposta do governo de estado para a educação de São Paulo. Eu estudei nas escolas paulistas, moro perto de uma escola, frequento escola, a minha irmã é merendeira de escola, minha outra irmã é aposentada de escola pública, e eu gosto muito de educação, sou fruto da educação pública, e realmente não entendo qual é a proposta do governo de estado. Eu acho esse movimento do jovem, nem sei se eles estão certos ou errados de ocupar essas escolas, só para eu não fechar, como é que é esse debate, mas eu acho extraordinário, porque eu não me lembro de nenhum movimento de estudante. Secundarista, né? Secundarista de escola pública, discutindo educação. Eu acho fantástico, né? Eu acho que o governo de estado devia achar esse movimento muito legal, devia incentivar, porque talvez seja a primeira vez que a sociedade, os estudantes vão ocupar a escola, não ocupar do ponto de vista físico, mas tomar conta da escola, discutir a educação que precisa para desenvolver o país. Porque se fala muito que tem que preparar os trabalhadores, fala muito que tem que preparar a população, mas essa escola, infelizmente, ela não está preparando as pessoas para o futuro que a gente precisa. Então, essa moçada, essa galera aí está de parabéns, e precisa politizar mais mesmo, porque se a gente quiser ser um país desenvolvido, nós precisamos discutir muito educação, porque a educação é realmente a base para a gente entender o que acontece no país. De fato, um exemplo muito oportuno e positivo, esse envolvimento dos jovens, na defesa da educação pública, uma ação coletiva, fora dos ícones da sociedade que estamos vivendo hoje, de defesa do individualismo, da saída pelo mercado. Então, realmente, bastante positivo. Vamos agora ao nosso segundo intervalo. Fique conosco, voltaremos para o próximo bloco. Voltamos a apresentar Observatório LD. Olá a você que nos acompanha. Estamos agora indo já direto para o terceiro bloco do nosso Observatório LD. Nesse terceiro bloco, vamos tratar do tema da política. Mas antes, passo para a Rosária. Nós estamos aqui no nosso segundo programa, Observatório LD, que é um programa de uma parceria do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores com a Fundação Perseu Abramo. E hoje, no nosso programa, nós temos dois especiais convidados, que é o Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, e a Alain Angela Meyer, que é a presidente da UPS, que é da União Paulista dos Estudantes Secundaristas. E para lembrar os nossos ouvintes, mande perguntas, participações, sugestões, observações ao hashtag Pergunte ao Postman, que nós vamos acompanhar aqui todas as nossas participações, os nossos ouvintes internautas. E no final desse bloco, temos também o sorteio de livros cedidos pela nossa Fundação Perseu Abramo. Temos três livros aqui. Nós temos um livro Forjando a Democracia, temos A Diversidade Sexual e Homofobia no Brasil, e um livro de poesias do Pedro Casadaglia, que é o Versos Adversos. São três livros que vão ser sorteados aqui entre os nossos participantes e internautas aqui do nosso programa de hoje, no programa Observatório LD Pergunte ao Postman, portanto, que este é o livro que será distribuído, um desses livros, os livros serão distribuídos aqui para quem participar e nos mandar aqui sugestões, participação, informações, dicas e dados para a gente colocar aqui no ar o nosso programa. E ele manda para onde? Ele manda para a hashtag Pergunte ao Postman. É assim que podemos todos participar. Muito bem. Então, vamos entrar agora direto no bloco sobre política. E você que participa tem o privilégio de ser diretamente respondido. A Letícia tinha feito anteriormente uma questão. Osar, você quer? Eu tenho, sim. A Letícia de Fortaleza, ela perguntou aqui por que o Instituto Lula demora muito para responder e acionar a justiça em alguns casos. Paulo Camoto. Bom, primeiro, Letícia, é legal a sua pergunta porque queria a oportunidade de a gente explicar o seguinte. Toda vez que o presidente Lula é caluniado, difamado, nós procuramos abrir processos. Nós já temos mais de 23 processos abertos contra pessoas que fazem calúnia, difamação, principalmente nas redes sociais ou nos seus blogs. O Instituto Lula também tem tomado medidas para responder e sempre que possível também nós processamos. A ideia é responsabilizar judicialmente essas pessoas que fazem calúnia e difamação porque no Brasil virou festa. Todas as pessoas inventam história, contam uma mentira, essa mentira é espalhada e não tem o seu devido desmentido. Então, nós temos tomado providências e, portanto, temos que aguardar, infelizmente, a justiça, que é um pouco lenta, mas, certamente, daqui a algum tempo nós teremos o retorno disso. Muito bem. Quero aqui introduzir um tema que está relacionado diretamente à política. Nós estamos praticamente encaminhando para o final desse primeiro ano, do segundo mandato da presidenta Dilma, 2015. E se nós lembrarmos, durante esse ano, sobretudo no seu início, foi um ano bastante difícil com uma série de mobilizações por parte da oposição que, de certa forma, não aceitou o resultado eleitoral, a derrota, nas eleições de 2014 e mobilizou a sociedade, fez um conjunto de manifestações e pressionando, de forma direta, o governo da presidenta Dilma. Mas nós estamos terminando, praticamente, este ano. tínhamos, inclusive, uma certa posição de parte do PMDB se apresentando, em alguma medida, aceitando a possibilidade do impeachment da presidenta, se colocando como alternativa de sucessão da presidenta Dilma. E o fato é que, nós, nesse final de ano, praticamente, as mobilizações contra o governo da presidenta Dilma em favor do impeachment reduziram-se dramaticamente. e até mesmo o evento do PMDB preparado para dar sustentação a essa hipótese de aceitação ao impeachment, substituição da presidenta Dilma, também foi um evento em que o próprio vice-presidente Michel Temer assegurava a continuidade no governo da presidenta Dilma e caminhando junto em relação aos próximos três anos. Então, estamos terminando, de certa maneira, um ano um pouco diferente daquele que nós iniciamos. Gostaria de analisar se essa hipótese tem concordância de você, Ângela. Como é que você vê o tema político? Você acha que nós estamos terminando o ano um pouco diferente do que começamos? Eu acho que a gente está terminando, sim. Acho que no começo do ano, principalmente, a gente teve uma série de mobilizações, muito reacionárias, que não tinham nenhuma coerência, né? Na verdade. E eu acho que, inclusive, esse caso do próprio Eduardo Cunha, de, enfim, das contas da Suíça e de toda essa história, acabaram tirando um pouco o foco e colocando de verdade. Na mídia, colocando de verdade na mira, né? Alguém que realmente precisa ser, precisa de punição, precisa ser punido. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente consegue dar respostas agora nesses últimos períodos. Conseguimos, inclusive, mostrar qual que é a diferença, né? Principalmente depois dessas denúncias do Cunha. Eu acho que a gente conseguiu, assim, se distanciar do que acontece de verdade e do que está acontecendo no governo Dilma, né? E a gente, nas ruas, também tem dado boas respostas, né? Muitos atos importantes, os debates que nós temos feito em muitos lugares importantes. Fizemos um debate aqui na Faculdade da USP, por exemplo, falando sobre a questão de democracia, enfim. Em outros espaços, conseguem dar boas respostas. E eu acho que as pessoas estão finalmente conseguindo fazer uma crítica de verdade, uma crítica coerente ao que acontece com o governo, enfim. Obrigado, Angelo. E para você, Paulo? Você acha que o governo começou a acertar o passo na política e se prepara para entrar no segundo ano melhor, tendo a possibilidade de acertar também a economia? Olha, eu acho que depois de um ano de disputa, que eu acho que não é uma... As pessoas não têm divergência com a Dilma, né? Há um projeto nesse país que produziu resultado extraordinário em termos de crescimento, em termos de desenvolvimento, beneficiando milhões de pessoas pelo emprego, beneficiando milhões de pessoas pelas políticas sociais, quer seja a Bolsa Família, quer seja Minha Casa Minha Vida, o próprio Fies, está certo? E esse projeto incomoda muita gente, não é? Ele causa problema, causa ciúmes, causa incompreensão. Eu acho que o PT falhou, o governo falhou em explicitar melhor esse projeto, eu enquanto petista me considero responsável também por isso, porque o que ficou é que tudo o que foi feito hoje se diz que foi errado. Eu fico imaginando o que foi certo, criar esses milhões de emprego, criar esses milhões de oportunidades, criar essas riquezas todas que foram criadas, é só pegar os números, qualquer número que você quiser, em qualquer área que você quiser, você vai ver que o Brasil cresceu bastante. E o Brasil cresceu bastante usando o Estado, sim, o Estado que sempre foi usado para beneficiar uma certa classe, é importante também essa classe entender de que com essa política de beneficiar só uma pequena classe, não vai criar um país com justiça social, um país sem violência, um país sem ódio, um país sem preconceito. Então, eu acho que esse debate continua, ele é um debate ainda duro, não está vencido, nós precisamos trabalhar muito, nós precisamos acertar muito, precisamos ter muita autoridade, precisamos arregaçar muita manga para poder discutir com a população o que está em jogo. O que está em jogo é um projeto de beneficiar a maioria das pessoas ou um projeto para beneficiar a minoria das pessoas. É claro que você podia pegar um monte de recursos que o Estado produz através dos impostos e beneficiar um certo setor como muitos querem fazer porque acham que isso é a saída, vamos chamar assim. Eu não acredito nisso, eu já estou com 60 anos, eu acho que a saída é a gente se matar para poder fazer com que a gente crie um país com mais oportunidade para as pessoas, pelo emprego, crie mais oportunidade para as pessoas pela educação, a educação que as pessoas falam muito, toda a elite fala muito, mas a gente vê que a educação sempre foi relegada segundo, terceiro, quarto plano. E o Estado de São Paulo é o exemplo mais típico. Nós poderíamos ter no Estado de São Paulo uma educação primorosa, de qualidade, formando a nossa juventude, criando oportunidade, criando empresas extraordinárias, infelizmente a gente não tem esse tipo de política. Então o que está em jogo é isso. O que está em jogo é nós queremos um país onde temos governantes que olham para a maioria da população e façam o possível para fazer com que tenha oportunidade para essas pessoas, ou não? Ou queremos que o mercado, aqueles que foram melhores, tiveram a melhor oportunidade de nascer, tiveram a sorte de nascer em famílias mais ricas, mais abastadas, possa ter os benefícios que a sociedade produz. Eu continuo defendendo de que nós precisamos trabalhar, aqueles que tiveram o privilégio de estar um pouquinho mais na frente, tem que ajudar o que está um pouquinho mais atrás, e assim nós vamos criar daqui mais 20, 30 anos um país desenvolvido, um país com mais justiça social, um país com mais emprego, um país que as pessoas dependam menos das políticas públicas para poder fazer com que tenha uma vida um pouco mais digna. Essa perspectiva nos parece bastante interessante de olhar o que está em jogo, porque o risco de colocar a perder um projeto construído já há um tempo e que tem resultados inéditos para quem conhece a história do Brasil e até mesmo comparando com a experiência internacional, os resultados alcançados pelo Brasil em relação à inclusão social, ao enfrentamento da desigualdade são inegáveis e muitas vezes se perdem em questões menores e o projeto maior pode, de certa maneira, estar comprometido. E um bom exemplo disso é o assunto dessa semana que foi o resultado eleitoral na Argentina, que também tinha dois projetos em escolha, o projeto de Kirchner, um projeto dos peronistas, um projeto também de inclusão, de ampliação das oportunidades e que foi testado nas eleições pela primeira vez em segundo turno e venceu um outro projeto, um projeto de volta ao passado argentino, que é um passado de poucas oportunidades, um projeto neoliberal que nós conhecemos também nos anos 90, com a vitória de Macri, do Podemos, colocou em xeque toda a trajetória de Kirchner na Argentina. Você acha que isso está em jogo no Brasil também? Nós podemos viver essa realidade que os argentinos tiveram agora esse final de semana? Eu acho que está em jogo no Brasil sim, nós precisamos ver como é que nós organizamos todos os setores sociais para ver que tipo de país que a gente quer. Eu ainda quero examinar o que vai acontecer na Argentina, porque as pessoas não vão querer retrocesso, ninguém que estudava numa escola melhor vai querer voltar para uma escola pior, ninguém que trabalhava numa fábrica ganhando um salário melhor vai querer ter um salário pior, nem os serviços públicos que são oferecidos vão querer que isso seja piorado. Então, é uma boa discussão, precisa de muito conhecimento, precisa de entender o processo e acho que tanto na Argentina quanto no Brasil são uma experiência que nós temos que olhar com muito carinho. No Brasil, eu acho que há um grande trabalho para fazer porque nós vamos politizar muito do povo, precisa politizar muito ainda a sociedade para entender os nossos limites, os nossos processos, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, mas também as nossas virtudes. O Brasil é um país que cria muita oportunidade, é um país fantástico do ponto de vista de criar possibilidades e oportunidades. Se a gente tiver um pouco de ajuda de políticas públicas, se a gente tiver ajuda de políticos interessados em convencer as pessoas a construir um projeto em que crie mais oportunidade para as pessoas, eu acho que nós seremos mais exitosos. Eu tenho certeza de que nós estamos do lado do bem, nós temos certeza de que nós estamos do lado da verdade e, portanto, nós venceremos com um pouco mais de trabalho que a gente precisa fazer. Muito bem, Paulo Camoto, presidente do Instituto Lula. Eu queria perguntar agora para a Ângela Meyer, presidente da UPS, União Paulista do Estante Secundarista, nesta mesma linha de raciocínio do Paulo, quer dizer, a população não aceitaria retrocessos. Nós tivemos avanços consideráveis, lembrando que na semana passada tivemos o dia da consciência negra e a estimativa de que em três anos 150 mil negros entraram nas universidades brasileiras por intermédio de um instrumento fundamental que são as cotas. Como é que você acha essa questão aqui no governo de São Paulo que praticamente não avançou nesses termos e você acha que tem possibilidade de avançar aqui em São Paulo? Só queria pontuar um negócio que o Paulo disse, que é questão do debate eleitoral de 2018, que eu acho que é importante a gente começar a fazer desde agora e ressaltar que o Alckmin que está fechando escola, que está fazendo com que os estudantes se mobilizem é o pré-candidato Um dos, né? Um dos pré-candidatos, né? O pré-candidato do PSDB a eleição é em 2018 então a gente tem que ficar atento. Assim, sobre a questão da reserva de vagas aqui no estado de São Paulo, né? Eu acho importante a gente sempre ressaltar que o estado de São Paulo foi o primeiro estado que teve um projeto de reserva de vagas, né? O governo federal copiou em partes o projeto que a gente tinha proposto lá em 91 através da UPS inclusive através do movimento estudantil que era algo que a gente achava impossível de acontecer e que acabou incluindo muitos estudantes das escolas públicas nas universidades federais e aqui em São Paulo a gente não vê isso acontecendo, né? Menos de 30% dos estudantes que são da USP da Unesp da Unicamp são oriundos de escola pública e quando eles estão dentro das universidades eles não estão nos principais cursos, né? não estão em medicina não estão nas engenharias é claro que todos os cursos são importantes mas a gente sabe que esses são os cursos mais concorridos e que é os cursos que a galera que vem de escola pública tem menos perspectiva de entrar, né? Eu acho que é importante sempre a gente entrar nesse debate e conseguir não existe nenhuma perspectiva pelo que o secretário de educação apresenta a gente já chegou a conversar com ele a respeito disso existe uma disputa interna nas universidades também e a gente sabe que não existe muita possibilidade de acontecer por isso que a gente inclusive precisa pressionar o governo estadual para que aconteça com essa questão das movimentações dos estudantes nas escolas a gente vem sempre pontuando isso como um dos aspectos que a gente precisa melhorar na educação, né? que é fazer com que os estudantes das escolas públicas tenham acesso às universidades estaduais que a gente sabe que não existe ainda muito hoje em dia e para além disso, né? para além de incluir o estudante dentro da universidade estadual a gente precisa conseguir o governo do estado precisa conseguir pensar em políticas que consigam manter os estudantes nas universidades estaduais que a gente sabe que hoje em dia não existem muitas políticas de permanência e a gente precisa começar a pensar num planejamento de políticas de permanência para os estudantes que estão dentro das universidades públicas do estado mas que não estão tão auxiliados assim com uma política de permanência efetiva boa igual do governo federal, né? Tudo bem Nós temos aqui a participação dos ouvintes tem, mesmo que alguns ouvintes não consigam a gente não consiga fazer as respostas agora mas é importante a gente ler todas as participações O Márcio de Ourinhos perguntou sobre a possível troca do Levi por Meirelles O Alex que é coordenador da Macro do Sudoeste Paulista pergunta por que o Instituto Lula e a Fundação P.C. Abramo não realizam um grande debate sobre o Plano Nacional de Educação Nós temos também algumas pessoas estão lembrando aqui Ângela que nós hoje às 18 horas haverá uma Assembleia das Ocupações sobre essa questão das escolas aqui do estado de São Paulo e duas pessoas duas ouvintes internautas participaram aqui do nosso sorteio do livro e as duas são do Rio de Janeiro duas mulheres do Rio de Janeiro a Bárbara Costa é uma das vencedoras aqui que vai levar um livro e a Marinilda também do Rio de Janeiro também ganhou aqui um livro do nosso programa Observatório LD irão receber o livro irão receber os livros aqui trouxemos hoje três livros já tem duas ganhadoras muito bem bom nós estamos terminando esse terceiro bloco e o nosso segunda edição do nosso programa quero agradecer muito a presença do Paulo Okamoto presidente do Instituto Lula ligou o seu tempo para vir aqui discutir conosco assim como a Ângela Meyer presidente da UPS União Paulista dos Estudantes Secundaristas agradecer toda a equipe que ajudou a construir este programa mais uma vez nós tivemos a oportunidade de tratar de muitos temas não na totalidade pois aqui várias questões até foram formuladas a gente vai analisá-la e colocar nos nossos próximos programas espero que você nos acompanhe mas nós tivemos a oportunidade de tratar um pouquinho da situação da economia brasileira especialmente na evolução do emprego formal com um corte especial nas micro e pequenas empresas tínhamos a oportunidade também de trazer o tema da educação e da juventude olhando um pouco o que está acontecendo aqui nas escolas secundaristas em São Paulo e também o tema da política situação da política brasileira neste final do ano a recomposição do governo da presidenta Dilma e o próprio resultado eleitoral das eleições na Argentina continue conosco e vamos terminar mais um programa ouvindo o caderno de Chico Buarque de Holanda só queria lembrar também aos nossos ouvintes aqui que nós teremos dia 29 nessa próxima sexta-feira a partir das 16 horas o Grito pela Educação com concentração aqui em São Paulo no vão livre do MASP e para encerrarmos dar aqui as informações sobre quem participa aqui da produção e organização e promoção do nosso Observatório LD Observatório LD é uma apresentação do Márcio Postman produção e redes sociais a Rosário Mendes que é uma parceria da Fundação Perseu Abramo com a web rádio linha direta do nosso diretório estadual do Partido dos Trabalhadores que é uma iniciativa do diretório estadual tem o secretário de comunicação o aparecido Luiz da Silva o Sidão o diretor da rádio o Elineu do Meura o Choquito diretor de jornalismo Cláudio Mota Jr os técnicos Silva de Araújo e o Márcio de Márcio apoio Clodoaldo Barbosa